Faço com que sejam lembrados. Na verdade são releituras, né? Alguns autores principais, como o da Vinci, devem se revirar no túmulo, porque eu faço Monalisa de vários jeitos, inclusive na exposição tem duas. Tem uma com o cabelo ao vento, eu já fiz Monalisa baiana, Monalisa de tudo quanto é tipo, é Índia, tem Madeline Moron, tem Audrey Hepburn, tem também Charlie Chaplin. São várias, são passagens da minha vida. E é tudo tão improvável, porque você pensa, olha um fundo vermelho, depois um fundo azul, como destaca isso numa decoração na parede? Destaca. Ah, tem abstrato também? Tem, aí nessa série já entrou uma linha mais abstrata, que é o, eu faço alguns eventos em São Paulo de designer e arquitetura, e eles gostaram muito desse trabalho, então eu trouxe uma apanhada de tudo. Olha, cabelos ao vento, nossa Monalisa. É, em homenagem ao cabeleireiro aqui, né? Cabelos ao vento e... Isso num salão de beleza, que é um espetáculo. Tem algumas obras, essas duas laterais, elas são do...